Oi pessoal, eu sei que demorei um pouquinho pra trazer a parte 2 da limpeza de primavera, mas é porque eu comecei um novo trabalho, então tá tudo bem corrido por aqui. Mas então agora, essa é a segunda parte da limpeza, já tava filmado, só que eu só não tive tempo de editar. Então, nessa parte do vídeo, eu limpo a cozinha e a sala, as salas, e eu vou compartilhando aqui um pouquinho com vocês. Primeiro eu comecei limpando o que tinha que limpar de louça, guardando o que tinha que guardar, ou colocando outras que tinha pra lavar. A gente também tinha comprado um kit com vasilhas de vidro nova, e eu tirei várias de plástico, porque é melhor pra aquecer, principalmente no micro-ondas, né, ou se quer aquecer no forninho, fica mais fácil de vidro. E eliminar um pouco das toxinas ou substâncias liberadas por plástico, né, quando é aquecido. Então, ainda assim, ainda uso de plástico, mas a gente tá tentando trocar aos poucos. Aqui nas casas dos Estados Unidos, geralmente se tem lava-louça, inclusive nós temos, e tá bem aí do meu lado. Só que, eu e meu marido preferimos não usar sempre. A gente usa só se tem muita louça, por exemplo, se a gente teve algum evento, ou se acumulou de dois dias, ou alguma coisa assim. E a gente sempre tenta usar à noite, a gente liga à noite pra que lave durante a noite. Mas, dependendo da programação, dura no mínimo uma hora, e às vezes até umas três horas, lavando e secando. Lava-louça é bom, é prático, mas também aumenta um pouco a conta de energia, ainda mais se usada muito. E como somos apenas duas pessoas, não chega a ser tão necessário. Então, a gente só usa realmente quando a gente tá mais cansado, ou alguma coisa assim. Nessa época, eu não estava trabalhando fora, então a gente raramente mesmo usava a lava-louça. E eu achava ruim lavar-louça, mas, ao mesmo tempo, eu até gostava, por incrível que pareça. E aí, eu lavei também um potinho que eu comprei, daqueles de separar remédios, sabe? Só que eu tô usando pra colocar as vitaminas que eu e o Danilo tomamos durante o dia. Lavei esses potes também, porque eu queria trocar o que tinha dentro, e a gente não usava mais. Lava-louça é bom. Geralmente, meu processo de lavar a louça é lavar e deixar... Tanto no escorredor de pratos e talheres, e nesse tapetinho que tem aí, pra secar com ar, né? Eu esquecia exatamente como... Enfim, pra secar. Só que, como eu queria lavar todos esses vasilhas novas aí, eu já dei uma... Eu já enxuguei as outras louças pra poder tirar do caminho, porque, como vocês vão aí, são vários vasilhas. Eu acho que era um kit com 18 ou 20 peças, talvez uns 18, 20, não sei. Enfim, porque era a tampa mais a vasilha de vidro, né? A tampa é de plástico, mais a vasilha de vidro. E aí eu começo a tirar todas as embalagens e coloco um pouco de molho e depois lavo tudo. E aí 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 Se você perceber que no vídeo parece que eu tô falando sozinha, é porque na verdade, quando eu tô fazendo limpeza ou passando o dia normal, geralmente eu tô no telefone e geralmente é sempre minha amiga Rebeca. Porque a gente acha que o tempo passa mais rápido, mais leve, conversando, então era quase o dia todo sem ligação. E depois de terminar de lavar todas as vasilhas e as louças que tinham que lavar, eu decidi mexer aqui no meu armário onde tem vasilhas de plástico. E aí 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 E aqui já com as vasilhas de vidro e as tampas um pouquinho mais seco eu peguei papel toalha e sequei cada um porque eu já queria achar um lugarzinho certo e arrumar no armário junto com todos os outros potes e vasilhas. E aí E assim ficou o resultado final. Essa aí no meio são potes que eu coloco frutas na geladeira depois que eu lavo. Aí embaixo ficaram as novas de vidro. Essa aí embaixo e a do meio são potes para levar para o almoço, para o trabalho, essas coisas. Aquele outro do lado ali tem copos. E aí 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 Essa limpeza mais detalhada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL